Você chega de mansinho Com carinho pra me dar Seu olhar sem querer Vem me dizendo a vida inteira Vou te amar Você chega de mansinho Com carinho pra me dar Seu olhar sem querer Vem me dizendo a vida inteira Vou te amar Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mais quero beijar Eu nunca amei tanto assim Desse jeito Quero morrer Mas morrer De amar Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mais quero beijar Nunca amei tanto assim Desse jeito Quero morrer Mas morrer De amar Mais quero beijar Você chega de mansinho Com carinho pra me dar Teu olhar Teu olhar Sem querer Vem me dizendo a vida inteira Eita que sabor gostoso Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mais quero beijar Eu nunca amei tanto assim Eu nunca amei tanto assim Desse jeito Quero morrer Mas morrer De amar Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mais quero beijar Eu nunca amei tanto assim Desse jeito Quero morrer Quero morrer Mas morrer E amar E amar E amar Morrer E amar Amar você 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 Amém 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 Obrigado.